Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem graças a Deus. Hoje eu venho para mais um desafio, Plante Amor e Colha Esperança. Eu fui desafiada pela Emy Fialho e a criadora desse desafio foi a Socorro Feitosa. Antes de mais nada eu peço que vocês visitem o canal dessas meninas, que elas têm plantas maravilhosas, tá? Eu escolhi essa Denfall, ela está maravilhosa, perfumada, olha, cheia de botões, abrindo ainda, para falar um pouquinho de amor e esperança com vocês. Então vamos lá. Nós devemos cultivar no jardim de nossas vidas muito amor e plantar mudas de fé e esperança, porque elas brotarão com abundância e embelezarão os nossos caminhos. Mas precisamos nos lembrar que as flores perfumam as nossas vidas, porém, são as nossas ações que enobrecem a nossa alma. Então, pessoal, é por isso que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar a nossa família, amar os nossos próximos, as pessoas que estão próximas de nós, amar as plantas, amar os animais, para podermos cumprir a esperança de que dias melhores virão em nossas vidas. Eu preparei esse texto simples, eu não sou muito boa com as palavras, mas eu preparei esse texto para vocês. E na nossa vida, todos nós sabemos, né? O que plantamos, nós vamos colher. Se plantamos o mal, vamos colher o mal. Se plantamos o bem, vamos colher o bem. Então, precisamos andar direito na terra e fazermos as coisas certas, né, pessoal? Tudo direitinho, cuidar da nossa família, termos muita fé em Deus, porque, olha, as coisas estão muito difíceis. O nosso mundo está cada dia pior, mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, como eu disse, né, no texto que preparei para vocês. Então, é um vídeo curto. Eu espero que eu tenha cumprido o desafio, tá, Emy? Eu fico muito agradecida a Emy Fialho, que me convidou. Muito obrigada, minha querida. E também quero agradecer a sua confeitosa por ter criado esse desafio maravilhoso. E eu termino esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para vocês aqui esse lindo casco. Na verdade, é uma suculenta, né? Olha que coisa mais linda. É uma Roya Carey. Ele tem um crescimento, assim, um pouco lento, né? Eu ganhei do meu filho, mas ele é em formato de coração. Então, para simbolizar o amor e a esperança. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o seu joinha, que é muito importante para o canal. Se inscrevam no canal também. Ativem o sininho para receber novos vídeos meus. beijos, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau! Esse desafio eu vou deixar em aberto, para quem sentir-se à vontade.